Bom dia pessoal, faz um tempinho já que eu estou querendo fazer esse vídeo para mostrar para vocês a minha experiência com o FIMI X8 SE, essa tela que vocês acabaram de ver aqui é para mostrar dois aplicativos que devem ser baixados no celular antes de querer começar a voar com o FIMI ou qualquer outro drone, eu estou mostrando as imagens aqui do que vem acontecendo com o meu drone eu comprei ele no começo de julho, tentei voar pela primeira vez, ele quebrou uma hélice tinha uma de reserva e eu segui viagem para a Serra da Canastra e lá ele quebrou as quatro hélices fiz o pedido das hélices, demorou mais de um mês, na verdade eu estava viajando enquanto chegava as hélices quando cheguei em casa fui pegar as hélices e continuei minha viagem fui para a praia novamente ele deu problema de repente o controle fica piscando, piscando perde o controle e voa sozinho aí voltei para a chácara e tentei voar novamente lá na chácara aí ele ficou doido mesmo os vídeos saem com um tempo entre um vídeo e outro você perde ali os dois segundos de imagem acho que é por causa do cartão eu não devo estar com o cartão correto mas vê aí que ele vai filmando, filmando, de repente ele pula uma imagem e vai para outra imagem mas aí o que que aconteceu voltando o drone normalmente quando ele estava em cima da minha cabeça começou a piscar o controle novamente e o drone simplesmente sumiu para mim eu tinha dado PT eu tinha perdido o drone eu tinha desistido já que eu não vi mais ele aí para minha surpresa de repente ele apareceu de novo em cima da minha cabeça veio voando devagarzinho eu estava com o botãozinho virado para o retorno do home aí pensei bom obedeceu o controle e vai posar aqui em cima da minha cabeça e para desespero quando ele chegou bem pertinho da da minha cabeça ele simplesmente aumentou a velocidade dele e se mandou para o lado do rio passou direto na imagem até para ver aumentou a velocidade e sumiu e sumiu pensei agora perdi mesmo caiu no rio caiu na montanha do outro lado lá que tem uma montanha e dei como perdido aí fui lá no meu vizinho pedi para ele dar uma caçada no drone perdido aí saiu ele e as duas crianças dele umas duas horas depois me apareceram com o drone na mão ainda ligado piscando ainda tinha bateria como dá para ver no vídeo meio detonado quebrou uma hélice totalmente e está aí o danado de volta mas o meu vídeo é pelo seguinte eu creio que antes de qualquer voo a gente deve ligar esse AZ Record para gravar aonde o drone está andando ele grava no celular essas imagens eu recuperei porque eu recuperei o drone senão eu não teria ideia de onde ele estaria e como vocês verem estão vendo aí na imagem depois de tudo isso ainda fiz um um voozinho curtinho com ele para ver se ainda estava funcionando troquei as quatro hélices e o bichinho está funcionando bem o que acontece é o seguinte como da primeira vez foi bem da primeira vez da segunda vez que ele voou ele já se perdeu na terceira vez ele se perdeu também e ele fez alguns voos sem se perder foi voltou não está voltando agora no vídeo e eu resolvi entrar em contato com o suporte da FIMI perguntei ali para o pessoal que tem drone eles me indicaram lá o endereço do suporte da FIMI e lá me pediram os arquivos do drone é uma trabalheira danada que eu não sou especialista na coisa mas mandei para eles os arquivos que tem dentro do drone extraí mandei mandei também esse vídeo mais ou menos esse vídeo eu modificado agora para ele não ficar tão grande mandei mais em detalhes mandei também ali a notinha que eu tinha comprado o drone está legalizado paguei o imposto e para minha surpresa primeiro eles disseram que eu tinha feito a abertura do drone pediram foto do parafusinho que tem debaixo do drone aí beleza mandei a foto do parafusinho aí pediram mais umas fotos do drone mandei também e para minha surpresa a resposta da FIMI é simplesmente essa o teu drone caiu porque você colocou uns pezinhos nele que não é dele não sei se vocês sabem a a câmera do drone quase que encosta no chão quando ele ele desce quando ele põe no chão aí eu adquiri uns pezinhos ficou maior ali vinte vinte e cinco milímetros e agora a lente fica um pouco longe do chão e disseram que o drone tem problema por causa desse pezinho eu perdi a garantia do drone aí disseram lá se eu queria mandar por minha conta lá para assistência aí eu até retruquei porque da primeira vez da segunda vez da terceira vez que deu problema eu nem tinha adquirido os pezinhos o drone era totalmente original mostrei mandei o vídeo para eles tudo a resposta deles foi exatamente essa teu drone tem problema porque você colocou o pezinho conclusão não analisaram nada do que eu mandei para eles não analisaram os vídeos que tem gravado lá dentro do drone lá deve ter os voos que eu fiz e tudo também não analisaram nada simplesmente descobriram que eu tinha colocado o pezinho e deram assunto por encerrado então minha opinião é a seguinte se for colocar o pezinho coloca removível o meu está fixo lá e eu não vou tirar porque eu acredito que meu drone não tenha problema por causa do pezinho deu problema antes que eu coloquei o pezinho e outra para eles é simples colocou o pezinho não tem garantia aí você se vira com o drone felizmente eu acredito que meu drone continua voando como mostrei ali no vídeo não sei se vai dar o problema de novo só que agora ele não é mais confiável eu só vou pegar confiança nele não sei quando então fica aí o alerta o pessoal filma grava ali no celular os voos grava aí o celular também vai gravar o que você está fazendo antes de voar com o drone você está todos os estágios que eles pedem na velocidade tudo que você coloca vai aparecer no vídeo quem sabe vocês tem mais sorte se o drone de vocês tiverem problema tem drones aí que não tem problema o pavão drones lá que até assisto todos os vídeos dele o drone dele igual o meu mas o dele é maravilhoso mas eu vou colocar abaixo aqui na descrição e sobe o vídeo aí de alguns vídeos que eu encontrei não procurei não procurei muito também e alguns drones que igual o meu que tiveram problema aí vocês analisem aí não estou dizendo que o drone é ruim que é bom para mim está sendo legal mas no meu caso aqui eu estou com o drone como dado como perdido já eu já tinha perdido ele eu recuperei então eu ganhei o drone para brincar aí tirem a conclusão de vocês valeu e aí e aí Tchau.